Vou mostrar pra você de casa agora um escadão. Esse escadão aqui, olha, ele serve como passagem pros moradores de Mauá, na região do Grande ABC. Só que dá pra gente ver a razão pela qual os moradores estão insatisfeitos com esse escadão. Olha quanto lixo que tem lá nesse local, gente. Bom, vamos enumerar aqui os problemas. Vai lá, risco de acidente, entulho, né? Uma tremenda sujeira. Vamos ver o que o pessoal tem a dizer a respeito dessa situação. Vamos assistir. Os moradores do Alto da Boa Vista, bairro aqui de Mauá, entraram em contato com a SP Noir pelas redes sociais pra fazer uma denúncia. É este escadão aqui que afundou em março deste ano, num dia de forte chuva. Desde então, a prefeitura de Mauá fez muito pouco, quase nada por esses moradores. Aqui é a ligação, uma viela entre duas ruas muito utilizadas pelos moradores aqui da região. O acesso tá bastante complicado, mas esse não é o único problema. Passar pela viela Antônio Borges virou um suplício. A família desce a escara de mãos dadas pra não cair. A mulher com o filho no colo está grávida e passa cambaleando. A agente de saúde tem pressa, mas com o chão desse jeito não dá pra correr. Os moradores ficam exaltados. já perderam a paciência. Isso aqui é um absurdo. Não tem como ver um negócio desse aí, não, meu. Eu já fui na prefeitura, conversei, aí só vem que só tira só foto. E não tem atitude nenhuma. As irmãs têm dificuldades pra sair de casa desde que o chão afundou. É difícil descer daqui, é complicadíssimo, viu. Pra piorar, elas têm um irmão que está se recuperando de um AVC e tem problemas de locomoção. A ida ao hospital ficou complicada. Às vezes meu irmão vai pro médico, ele perde as consultas por causa dessa viela. Se tiver chovendo, nem dá pra passar, né, porque escorrega, né, o risco de você cair, né. Segundo os moradores, depois que a escada afundou, formou-se um buraco aqui e a prefeitura trouxe terra pra tentar tapar esse buraco. Só que isso acabou criando um outro problema porque os moradores, alguns moradores aqui da região passaram a jogar entulho aqui no local. A gente vê, inclusive, muito concreto por aqui, alguns pedaços de tijolos, de azulejo e também alguns sacos de lixo. Tem um caderno ali jogado, ou seja, foi uma solução paliativa que acabou criando um outro problema pra quem mora aqui nessa rua. Um joga, outros vêm, ali já tem lixo, então vamos jogar também. Estas fotos são de uma casa que fica ao lado da escadaria. Segundo o morador, desde que a estrutura afundou, as paredes do imóvel estão com infiltração e rachaduras. A resposta dada aos moradores que procuraram a prefeitura de Mauá não foi nada satisfatória. Aí o rapaz falou assim, é, dona Maria Silen, só tem que ter paciência porque nós estamos sem condições, que a prefeitura está sem cimento e tem que ter paciência. Eu falei assim, não, ter paciência nós temos que ter paciência, mas quando chegar a chuva a gente não consegue dormir porque a gente fica preocupado. Fica aí a tensão para a prefeitura de Mauá, né gente? Vamos fazer uma limpeza emergencial nessa situação toda aí para poder contribuir para o bem-estar e segurança da população. né?